Eu não consigo entender isso, cara, é tão nítido pra mim que a esquerda dentro do Brasil, ela só se une a coisas ruins, né, por exemplo o Lula, o Lula ele é amigo de todos os ditadores do mundo, vocês já notaram isso? Bolsonaro era ruim, Bolsonaro e Lula são iguais, Bolsonaro era ruim, show de bola, Bolsonaro era ruim, concordo contigo, Bolsonaro foi ruim, quais eram os ditadores amigos do Bolsonaro? Ah não, veja bem, assim, André, veja bem, né, aí o Lula é amigo de todos os outros, de todos os ditadores do mundo, todos os ditadores do mundo, todos os crimes, são criminosos de guerra, que prendem ou matam os seus concorrentes, são os regimes onde se tem menos liberdade, o Irã, o Irã é amigão do Lula, e aí? O Hamas, o Hamas, pessoal, o Hamas é uma, são terroristas, é uma entidade terrorista, eles são um grupo terrorista, eles não são um país, eles não são, não é a Rotary Club, tá ligado, eles não são um grupo de amigos, é uma entidade terrorista, e o Hamas parabenizou o Lula, parabéns Lula por ganhar. Cara, assim, sinceramente, vamos pensar que você não entende nada de política, André, eu não entendo nada de política, a política é uma pica, mas no momento que, eu só tô botando um papelzinho assim, vamos lá, tô em dúvida entre esse cara aqui, entre um cara de direita, e o Lula. Aí tu escreve assim, minha mãe sempre falava isso, eu acho que tá na Bíblia, sei lá onde que tá essa porra aí, que é, diga com quem andas que eu te direi quem és, não é mesmo? Só que a minha mãe não falava isso, minha mãe falava assim, filho da puta, anda com o filho da puta, então eu não quero ver, tô andando, sabe com quem? Com o filho da puta, entendeu? Então minha mãe, minha mãe ficava no bico, quem é esse piá? Quem é esse guri? Quem são os pais dele? Minha mãe fazia, então eu digo assim, você bota assim, você tá em dúvida entre duas pessoas, a pessoa A e o Lula, sei lá, duas pessoas ali. Cara, vai nas redes sociais, dá uma pesquisadinha assim, um dos maiores amigos dessa pessoa, quem são? Bota ali, Lula, fotos de imprensa, vai estar ele apertando a mão do cara do Irã, vai estar ele apertando a mão de várias pessoas, de um bando de genocídio, de um bando de vagabundo sem vergonha, aí o do outro lado, tu vê, vê com quem que ele tá apertando a mão. Aí Bolsonaro apertava a mão do pessoal lá de Israel, e eu Lula apertando a mão do cara do Irã, do pessoal da Palestina, aí tá o cara do PSOL com o Hamas. Cara, assim, eu acho que se tu não tem 15 minutos pra pesquisar, meia hora que seja, pra pesquisar isso, irmão, tu merece o país que tu tá tendo. Sinceramente, tu merece o país que tu tá tendo. E eu não consigo entender, cara, como que a esquerda, ela tem um superpoder, um superpoder tão grande, mas tão grande, que eles conseguem se aliar a tudo que é desprezível, a tudo que é desprezível. Pensa numa coisa desprezível, pensa numa parada que é completamente desprezível, a esquerda tá aliada àquilo. Cara, eu não consigo entender, e eu gostaria que fosse meio a meio, eu gostaria que a direita também tivesse ligada a causas desprezíveis, até pra gente gerar um diálogo aqui, mas não, a esquerda é ligada a tudo que é extremamente desprezível, cara. Isso que eu acho mais absurdo, e as pessoas, tipo assim, a esquerda, eles são aliados de todos os ditadores do mundo, eles estão aliados a tudo que é desprezível, como aborto, a destruição da família, a ideologia de gênero, a tudo essas... Cara, assim, tô dando poucos exemplos, a gente podia ficar meia hora dando exemplo, mas a tudo que é ruim, a destruição de propriedade privada, a estuprar, a matar pobre com mais impostos, tudo isso, cara. E as pessoas ainda não conseguem ver, e muitas pessoas não conseguem ver isso, elas não conseguem entender isso. E aí essas pessoas, eu vejo que muitas pessoas vêm aqui no meu canal, todos os dias tem pessoas assim, todos os dias tem um ou dois ou três pessoas falando isso. Bolsonaro ia fazer a mesma coisa. Ambos eram iguais. Todos os dias. Eu, eu, genuinamente, eu acredito que algumas dessas pessoas, são pessoas que se arrependeram de ter feito L, mas eles não querem dar o braço a torcer. Lá no fundo eles sabem que eles estavam errados, eles estão vendo que eles estavam errados. Mas lá no fundo ele fala assim, não, eu não vou negar. É tipo aquele cara, né, deu o Grenal agora, deu o Grenal agora, o Grêmio ganhou. Ah, meu, pô, que aparece de gremista aqui na rua não tá no gibi, entendeu? E aí o Colorado que perdeu, fala, não, mas perdeu, mas perdeu daquele jeito, perdeu mas que eu de pé. O cara sempre inventa uma desculpa, o cara sempre inventa um malabarismo 4D porque o time dele perdeu. Só que, e essa metodologia, e essa metodologia do time de futebol passa pra política. O meu time perdeu, ó, o Lula perdeu, né, as queimadas na Amazônia estão no maior recorde já estudado na história do Brasil. Não, mas veja bem, André, assim, cara, chegou o ponto, chegou o ponto daquela ministra do meio ambiente lá falando assim, as queimadas são culpa dos desmatadores bolsonaristas porque eles estão querendo se cobrar do Lula. Eles falaram que as queimadas da Amazônia estão altas porque os madeireiros estão querendo se cobrar, tem reportagem, tem fala, saiu da boca dela essas palavras. Como eu gostaria de estar inventando isso. E aí tu tá lá olhando até o Bom Dia Brasil, hoje é no Bom Dia Brasil! Aí tu tá lá olhando o Bom Dia Brasil, vem a mina lá, a ministra do meio ambiente falar que, né, tá queimada a recorde, mas estão queimando as árvores, mas elas estão indo pro céu. Aí vem a Miriam Leitão falando que a inflação tá alta, mas a inflação afeta mais os ricos. E aí tu fica naquela parada assim, tá ligado? Tu fica que nem eu, eu já contei a história de que quando o Collor roubou o dinheiro de todo mundo, na televisão passava a notícia que tava tudo tranquilo. Na televisão passava as notícias que tava tudo tranquilo. Galera, tá tudo tranquilo. E a minha família inteira desempregada, todo mundo perdeu o emprego, tava uma desgraceira do caralho. Nós não fomos afetados, né, porque nós não tínhamos nem conta em banco, né, cara? Desde quanto pobre tem conta em banco, cara? Entendeu? Mas a mídia tava ali, não, tá tudo tranquilo. Tem um vídeo, tem um vídeo muito bom explicando essa parada aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar qual que é o vídeo, tá? Esse vídeo aqui, ó. Fernando Collor, sua poupança simplesmente não existe do canal Impera, tá? Pessoal, são 2 horas e 16 minutos de paudurecência, tá? Pra você que daqui a pouco não sabe o que aconteceu lá atrás, olhem isso, cara. Cara, é um documentário, eu não sei como o Impera fez isso, cara, mas é um documentário realmente muito bom. Que fala como que o dinheiro foi roubado, o que aconteceu e o que a mídia falava. Tem ali a mídia global falando, ah, tá tudo tranquilo. Galera, tá tudo bom. Tá tudo bom. A tua família tá desempregada, vocês tão passando fome, vocês tão ferrados. Isso é só o problema da família de vocês. Tá tudo tranquilo no Brasil, né? Então, poxa, cara. É um negócio assim que... Eu, sinceramente, cara, hoje eu tô num ponto da minha vida que se eu vejo a grande mídia falando bem de alguma coisa, eu fico contra. Não importa o que aconteceu, cara. Achar a cura pro câncer. Se vier da grande mídia essa reportagem, cara, eu vou ficar com o pé atrás. Eu vou ficar com o pé atrás. Desculpa, cara. Eu sei que isso pode ser um teórico da conspiração, pode ser um cara que tá desacreditado com a vida. Mas, cara, qualquer coisa que a grande mídia falar que tá bem, que tá bom ou que tá dando tudo certo, eu fico automaticamente, eu vejo exatamente o oposto. É tipo aquele filme Day Lived, né? Day Lived. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um vídeo muito bom aqui do canal Central Pandora. Eles Vivem, Os Bastidores e a Mensagem do Clássico de John Carpenter, né? E é muito bom, cara. Olha esse filme, ele tem inteiro aqui no YouTube, tá? Ele tem inteiro no YouTube com legendas. Eu sei porque eu olhei faz algumas semanas atrás. Mas tem esse filme completo aqui no YouTube com legendas. E depois olha o Central Pandora, cara, porque é muito bom esse vídeo do Central Pandora falando aqui sobre esse filme. E nesse filme, quando esse cara coloca esse óculos aqui, quando ele coloca o óculos, ele vê as propagandas. Tem um outdoor dizendo assim, obedeça, né? Pague os impostos. E o cara segurando o dinheiro na mão. Esse é o seu Deus, né? O cara consegue enxergar uma realidade por trás daquilo tudo. E eu sinto que hoje, quando a grande mídia fala uma coisa pra mim, parece que eu tô com aquele óculos ali. Eu coloco aquele óculos e vejo. É o completo oposto disso, né? Inflação afeta mais os ricos. Não, não é. E a gente já fez cálculo, a gente já fez vídeo, a gente já mostrou aqui. Pedimos pro chat GPT pra ver se ele dava uma passada de pano. A gente fez tudo isso já aqui no canal, né? Onde a gente mostrou esse tipo de coisa, né? As queimadas estão em recorde. Mas veja bem, agora são os bolsonaristas colocando fogo. Então, cara, olhem o Central Pandora. Eu acho um dos melhores canais. Sinceramente, eu até já fiz vídeo aqui falando do Central Pandora e tudo mais. É um dos meus canais favoritos, cara. E tem muita coisa legal aqui, cara. Não apenas o Deliver, mas tem muita, muita coisa da hora aqui nesse canal, tá?